Luiz Gonzaga, o shot das meninas. Mandacaru, quando flora na seca, é um sinal de que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é um sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, o vestido bem sentado, não quer mais vestir timão. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada, não come, nem estuda, não dorme e nem quer nada. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade e que pra tal menina não tem um só remédio em toda medicina. Ela só quer e só pensa em namorar, ela só quer e só pensa em namorar. Ela só quer e só pensa em namorar.